Travação! Selecione seu herói. Meu negócio, minhas regras. Um minuto em 30 segundos. Ei! Minuto em 30 segundos. Ei! Aqui está o meu. Olá! O que é você? Meu obrigado. Nós temos um desmissão. O que? Eu estou com medo. Faça o que eu estava dizendo e isso irá melhor. Dá dano em um dos dois EPS, sabe? Ô, Lucas. Eu falei. Eu falei que ele era seu primeiro a morrer? Falei. Morrer agora. Eu disse. Eu disse. Eu disse. Eu vou morrer. Tá muito dano aqui, mano. Tá muito dano. Tá muito dano. É que a gente tem escudo. Eu disse. Você tem um desmissão. Não tem nada de errado com ele. Eu disse. Não tem nada de errado com ele. Ele não perdeu. Eu disse. O desmissão. Eu disse. Eu disse. Eu disse. Eu disse. Eu disse. Eu disse. Deu. Eliria. Então eu fuiosticado. Ele não pegou os cavalos em volta. Como foikam cara, ele é atirado. Não caia nada. Certo. Eu tô controlando. Ah mano, pode que eu não consigo pegar o Bastion. Não tem jeito. Ah, mas vamos pegar o ponto. Ninguém vai gostar. Aí, os caras focam em mim mano. O Ranzo, o Batista e o Reinhardt em cima de mim. Sem um escudo não tem como. O cara já pegou um terceiro DPS. Agora está em nova composição. Três healers, três DPS. Pega esse bosta aqui. Foda que o Ranzo vai ficar me matando, cara. Tem escudo. O Reinhardt já lutou? Não, o Reinhardt deles lutou? Está na merda ele, Bi. Está na merda, Bi. Vai para o Pondack, por favor. Nossa, são tão boas. Aena me dá nano. Jogando de baixo. Muito bom. Vou ficar aqui no high ground. Chato é o Ranzo. Bi, tu consegue focar nesse Ranzo aí? Pera aí, ele tá lutado, não aparece não. O Dunphy está vindo atrás de mim. Morri. O Rogue. Cara, que personagem escroto é esse Rogue, cara? Vou te contar, mano. Não, mas tipo... Não. Era pra mim calterar, ele é pra outras coisas. Ele é um tanque, ele não é DPS. Ele não é um... Não. O mais efetivo é o Hanzo. O Rogue é aquela coisa, ele puxar... Ele conseguir matar, beleza, mas tem uma chance de ele não me conseguir matar. Então ele não é um counter efetivo. Já o Hanzo, atira de longe, dá um bom dano, sem falar que ele tem as flashes rápidas. Ele consegue dar várias flashes rápidas e provavelmente me mata. Se eu não receber cura, ele me mata fácil. De longe. Isso ia ser um counter efetivo. Entendeu? O Rogue nem tanto. Ele pode ser usado contra o Bast porque ele me desarma, ele me tira a minha forma de torreta. Mas isso não quer dizer que ele é garantia de eu morrer. Eu só morri porque o Doomfist estava com ele. É, ele veio junto com o Doomfist atrás de mim. Se tivesse só ele, a Ana estava comigo. Aí estava de boa. Entendeu? O cara pegou o Tombrus. O cara, pegou o Tombrus. É, tenho a minha camada toda, é, tem a minha camada toda. Onde? O cara pegou errado. Pai. O ataque começa em 30 segundos. O ataque começa em 30 segundos. O ataque começa em 30 segundos. A gente vai fantast geology. A gente abre sua mãos... A gente vai agir com 3f. Tem influência em 3. Não tem nenhum problema. Incluído na V folks! Achou, aqui também. e o homem vai estar mais para esquentar o cara tá tudo na merda ali mano e essa torre tá sob ele cara O que é isso? Tem que quebrar esse escudo dele, cara. Olha o Widowmaker ali em cima. Olha o Hanzo, Hanzo atrás, Hanzo atrás, pouca vida, metade da vida. O Lúcio foi lá tentar matar ele. Vai, eu already soptando a merda. Nossa, mano, como é que não matou? Derrubei! Eu não sei nem como. Foi automático. Eu não apertei não. Os caras estão com o double sniper. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Tracer. Volta, volta, volta. Hanzo. Nossa, que granada da Ana, hein? Fica louco, mano. Foda que essa simetra não tá indo pra cima pra destruir o escudo, cara. Tá foda. É porque tá com um buff de dano. A ultimate da Ourissa. Daqui a pouco eu vou ter que trocar desse jeito. Tá, que chiquei, mano. A metra não tá fazendo o papel dela. Espera, Bia. A gente vai combater, tá? Ó. A fadiga tá com... ó. Fadiga tá muito chato. Olha o Reaper funkeando, olha o Reaper funkeando. Olha o Hanzo em cima na esquerda. Pegaram o Heihaki. Pegaram o Heihaki. Olha o Hanzo, olha o Hanzo, olha o Hanzo. Seja o Hanzo em cima. Faça o Heihaki. Fizemos um milagre. O que é que ele está atacando? Em vez de fazer o Heihaki, vai causar o Heihaki. 3 por 3! Atenção! 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 O que é isso? O ataque começa em 30 segundos. Executando rotinas pré-combatas. Optimizando a estratégia. 5. Puxei os caras aqui, o Hog aqui, o Hog aqui, o Hog aqui, pouca vida. Aqui atrás da gente. Let's go! Tá louco, pego muito. O ultime está quase pronto. 10 segundos. O tempo foi curto! Ative! Meu ultime está com o ult, tá? Ah, tu gastou, Lucas? Estou pronto. Nossa, tu só está com 19% ainda. O ultime está com o ultimo. O que eu acho que você quer fazer? O ultime está com o ultimo. É, agora fodeu. Aí ó, não tem gente. Não dá pra esperar pelo... Ah, eu morri! Atrás, atrás! O Hog está atrás, junto com a Mercy. Espera aí, eu vou pegar... É... Vocês estão sem shield. O B, se esconde, fica atrás da carga. Arquivando o Hanz ali. Pegaram a Sombra, tá? Lucas, avisa quando for par. É mesmo assim. Para não esquecer. O Hanz está atrás da gente. É um negócio da imortalidade. É um negócio da imortalidade aqui. Vamos atrás. Teleportou. Vai lá na frente. Voa lá na frente. Atrás deles. Atrás deles. Atrás deles. Atrás deles. Você está sem apoio? Estrela atrás da torna. Atrás deles. Atrás deles. Teste, mania do cara para mudar o cara. Acontece sua defesa. Comprar as manias. Valente suas defesa. Selece seu herói. Eu pego em 1 minuto, mais ou menos. Até porque eles tem um hog. Por exemplo, quando eles tem um hog, uma diva, algum tanque que não tem escudo, você foca neles. Principalmente se tiver diva. Entendeu? Não esquece de ficar gerando as barreiras pra galera na hora certa pra ficar aumentando o dano também. Aí tu só foca nesse tanque, cara. Que tu pega ult em 1 minuto. Pra que saiu do voice chat, B? Saiu do voice chat? Saiu do voice chat? Saiu do voice chat? Não tem nem sentido. Acho que eu apertou L1 sem querer. Nossa, a tela preta aqui pra mim. Seu segurança é o meu princípio principal. Barreira ativada. 5, 4, 3, 1, no 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 2, no 1, no 1, no 1, no 1, no 1. Para sua própria segurança, saia atrás da barriga. Arranath de щеia, arranath de umu! Arranath de Casey, arruinars de me! Imanha, ele é atrasado por aí! Fla aqui, Fla aqui. Zaria, Fla. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Espera para combate Eu tive que botar o escudo Pera aí Atrás tem alguém no ponto Até a sombra Pega o nosso rand Assim que eles avançarem vamos combater Abre uma brecha aqui Vem, vem, vem Só tem a moira Pegaram Não pode deixar de fazer Isso puxa doida não Algo Por favor, mova atrás do balianco. O que é o que é? A gente vai querer dar uma empinada aqui, já já. Estou ainda hackeado. Tô com vontade, vai ver. O Han está em mim. Ah, a Mercy. Pegaram a Mercy aqui? A Mercy está aqui em cima. A Mercy está aqui em cima. Vai não, Hanhar. Estou não vai errar, estou não vai errar. A Diva, a Diva. Carreguei, hein. Não vou dizer nada. Eu carreguei. 4 Gold aqui, hein. 60 eliminações. Não vou dizer nada. A gente iria, cara. A gente iria. A gente iria, cara. A gente iria. A gente iria, mano. Ah, eu não vou dizer nada. Vejo a sorte ali, hein. Ele está aqui. Tem 2019. O time em frente é muito fácil de apanhar. Por isso que você tem que combar comigo, entendeu? Você tem que ficar sempre atrás do meu escudo. Não! Se inscreva no canal.